Olá queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Neste vídeo estou aqui com a análise que preparei para o episódio 270 da série Emanet, que o público aguarda com grande entusiasmo e curiosidade. Lembre-se de se inscrever em nosso canal, ativar as notificações e compartilhar nosso vídeo antes de mudar para nosso vídeo. Ficret e Eman parecem ruins. Assim que ele se aproxima, Seir se coloca entre eles. Ficret, você está doente. O mundo inteiro se ocorrerá a você, não pense que eles vão fugir de você. E Eman diz para orar por sua filha. Porque Melecos está seguindo o escada acima. Seir diz o que você pensa que está fazendo. Ficret diz, vamos, garota, vamos embora. Melec diz, não vamos. Ficret disse que vamos ver um amigo, prometi. Irmão Seir e Ficret, sinto muito. Eu nunca consegui entender o que estava acontecendo. Ele até diz que meu coração não deseja que você vá embora assim. Ficret diz que seria melhor se fosse esse o caso. Duigo pergunta a sua mãe o que aconteceu. Pergunte com quem falei ao telefone. Mas a senhora Serra não está dizendo a verdade. Aqueles que chamam de Serra são trapaceiros. Ficret e Melec saem de casa. Melec diz que eu não poderia dizer adeus ao tio Eman. Seir diz que pode ser o trabalho do tio Eman. O táxi chega. Ficret e sua filha pegam um táxi. Serra também pede a Nesliam para levar Yusuf para a cama. Serra entra na sala. E a mãe conta a foto. Eu não conseguia entender porque alguém que foi gentil comigo e Yusuf de Serra faria isso. Então o Eman revela a carta. O que esta carta diz a Serra? E a mãe diz que fala sobre você em todas as linhas da carta. Serra diz que é a letra de seu irmão Ficret. O que você está tentando dizer com esta carta? Não posso aceitar ninguém que insulta meu orgulho com esta carta. Onde estão nossas promessas? Onde está a confiança? Mais tarde, Serra vai para outra sala. E feche a porta. E a mãe também nos diz para abrir a porta. Eu digo a eles. Se você se aproxima de mim assim. Se você pensa assim, eu nunca vou te perdoar. Onde estão nossas promessas? Onde está a confiança? Onde estão as promessas que você fez? Diz Serra. A senhora Serra está chamando os sequestradores. Eles exigem 100 milhões de resgate. Serra diz que deve haver uma explicação para isso na sala com a carta nas mãos. Impossível. O irmão Ficret pode se sentir como o meu irmão para mim? Ele diz. Essas postagens podem ser verdadeiras? Sai da sala. E a mãe também reúne tudo na sala. E a mãe também diz que se não foi escrito para ser, foi uma carta. Mas então tudo é óbvio. Que outra explicação poderia ser? Quando o Yaman olha para o quarto de Serra e não vê que ele está lá, ele chama-se em Ger. Onde está escrito? Sem Ger também pegou um táxi? Frate diz que ele atingiu o cérebro. Em seguida, ele tenta acalmar Yaman. Você está muito chateado agora. A senhora Serra também está muito chateada. De um tempo, se for assim, a situação pode ficar insuportável, diz ele. Do Igu se lembra das belas palavras que disse a Ali. Ali diz que a primeira tarefa está bem, vamos passar para a próxima. Uma mensagem chega a Do Igu. Então Ali ligou. A emoção não sabe o que fazer. Se eu não abrir, escreva que ele viu que eu li a mensagem. Está se abrindo. Ali Do Igu pergunta se você viu a música que será cantada no casamento. Erdem gostou muito do convite de Magnolia e disse que é melhor você pedir. Eu desligo o telefone. Enquanto Serra chora com Frate, ele pergunta se Frate é a Mã. Lutamos muito em Serra. Ele disse que eu não poderia ficar na mansão. Por favor, não me pergunte nada. Ele diz que se pudesse ter contado qualquer coisa a ela, eu já teria contado. Frate diz que está tudo bem. Quando você ligar, estarei na sala ao lado. Ele diz, estou com você, irmão. Frate sai da sala. Ser diz como posso saber. Tire a carta do bolso. E se eles me escreveram esta carta? Ou é possível que minha abordagem a me lê que tenha sido mal interpretada? Diga-me como posso aprender isso, como o tempo passa em Amã? Como vai ser amanhã? Ele diz que preciso saber a verdade. A senhora Serra diz que se eu somar a economia extra, não há 100 mil. Enquanto isso, Duygu entra na sala. Ele diz o que o faz parecer pálido. A senhora Serra também diz que não consegue dormir à noite. Manda Duygu trabalhar. Quando o Duygu sai de casa, o dinheiro é muito curto, como posso complementá-lo? E Amã sai de casa em alta velocidade. Cana então lhe diz, o que acontecerá com a desconfiança desse menino em relação às mulheres. Olha o que aconteceu com ele de novo, ele só fala por mulheres. O sultão ainda está chegando. A senhora Serra disse que conversei com minha filha à noite. O sultão ainda não é uma lixadeira. Ele disse que você está seguro. A senhora Serra diz que não consegue equilibrar o dinheiro e está desesperada para saber o que fazer. O sultão tira as pulseiras de ouro do braço. Ele disse que pegue isso e salve a sua filha. Mas cuidado, não peguei aquele homem, diz ele. Ele diz que vai sozinho hoje. Mas o sultão ainda quer ir. Eu não vou te deixar sozinho. Estou esperando por você no jardim de chá. Ele diz que se algo der errado, ele me avisará imediatamente. Dona Serra se prepara e sai de casa. A emoção chega ao escritório. Ali, vocês roubem na hora. As amostras de doces de casamento chegaram, diz ele, temos que colhê-las. A emoção diz para fazer. Ali disse que não, prometi que o ajudaríamos. Ali e Duigu sentam-se juntos para escolher seus favores de casamento. Abraão também os vê. Ele está surpreso. Serra chega ao local onde o homem está esperando. O homem disse que o dinheiro está pronto. A senhora Serra disse que também está pronta. Ele diz que vou levá-lo ao local onde Erasmim está detido. E a mãe chega na casa de Frate. Pergunte onde ele está. Frate diz que saiu mais cedo. Depois disso, Frate diz que não sei o que aconteceu entre vocês. Mas via-se ver tão triste pela primeira vez. Yama liga para Nudim. Ele quer encontrar o táxi que ele foi naquela noite e descobrir onde ele deixou Fikret. Serra chega a Fikret. Ele disse que podemos conversar um pouco. Entrar. Pergunte sobre Melec. Fikret diz que está bem e dormindo. Serra se desculpa novamente. Ele diz que sinto muito por você ter vivido assim. O Fikret de Eman tem uma maré, diz seu personagem. Serra diz que tem um bom motivo. Ela tira a carta da bolsa. Isso é o que Fikret diz. Yaman diz que a encontrou em meus livros. Diga a Fikret de Eman que esta é uma carta que escrevi para minha esposa há 10 anos. Escrevi para apoiar minha esposa quando seu pai tentou nos separar. Convide Canan Zual para um café. Zual disse que estamos comemorando. Zual diz que eles ficaram muito ofendidos e se deram muito bem. Em Cana, a confiança é como um vaso. Ele diz que quando quebrar, nem tudo estará no lugar. Melec acorda quando Serra sai de casa. Diga-me, traga-me a Yusuf e meu herói. Serra sai de casa. Enquanto Ibrahim espera no escritório, Idjiog chega e diz que Ali foi ao comissário. Abraão olhou para o que estava por vir. Veja, é um convite. Veja o convite e escreva para Duygu e Ali. Soltã ainda liga para Serra. Mas a senhora Serra desliga. O bandido disse que você está dando o dinheiro. Vou trazer sua filha. O homem pega o dinheiro. Ele o leva para o outro homem. Esses homens ouviram o discurso de Serra na delegacia de polícia mais cedo e enganaram a senhora Serra. Frate disse por quanto tempo este grande evento permanecerá escondido de nós, senhor comissário. Ibrahim, o comissário, diz que gostaríamos de ouvir de você, não somos uma família. Ali disse para perguntar isso ao comissário Duygu e ele responderá. A emoção não pode explicar isso. Em seguida, Ali faz a declaração. Serra está esperando sua filha. O homem está chegando. Yasemin disse onde está sua filha? Eu dei o dinheiro para ele, mas ele deu para a filha. Ele pediu mais dinheiro. Na Serra, fiz o que você queria. Ele diz que eu não aguento mais. Serra quer falar com a filha. O homem está procurando uma testemunha. Enquanto fala com sua filha, Serra faz a próxima pergunta. Ele lhe pergunta se você já foi ao túmulo de seu pai quando foi sequestrado. Então a senhora Serra disse que você não é minha filha. Largue o telefone. Tente sair daí. Mas o homem apontou uma pistola para a cabeça dela. Soltã ainda está vindo ao escritório. Fizemos algo sem consultar você. Ele lhe diz para você fazer algo com esta mulher. Serra caminha divertidamente na estrada. Pense no que Fikret disse a ele. Fikret, sou um criador, mas como posso duvidar de você? Der. Yama aparece na frente dele no carro. Você foi com ele. Ela grita que você foi para o cara que lhe escreveu uma carta de amor. Serra tira a carta do bolso. Leia-os. Ele lhe diz que se você tiver um pouco de consciência, terá vergonha. Yama lê a carta. O verdadeiro dono da carta diz Denis, a verdadeira esposa do irmão Fikret. Estamos chegando ao final dessa sessão. Pessoal, não esqueçam de se inscrever e ativar as notificações para ver mais vídeos. Obrigado por nos seguir. Tomar cuidado. Vejo você em outros vídeos. Tchau. 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 Tchau.